O ministro Alexandre Padilha, que é ministro do presidente Lula, está aqui nessa manhã, ele está indo agora, passou para trazer o apoio do Lula aqui para a nossa cidade, é motivo de muito orgulho para nós e o Padilha vai dar um alô para todos nós. Com você, Padilha! Bom dia, Diadema! Bom dia a todos aqui do Canhão, pessoal aqui da Palmares, um grande abraço a todos que nos receberam aqui nessa caminhada do Felipe. Eu quero dizer, viu, Felipe, eu saio daqui e vou lá falar para o presidente Lula a certeza de que você vai ganhar essa eleição e é no primeiro termo! Aqui o pastor Rubem junto conosco. Eu tenho essa certeza, Felipe, do que eu ouvi aqui na população, as pessoas contando, quando as pessoas falam e reconhecem o trabalho que você já fez, não só nesse governo, mas nos outros governos. Tudo o que as pessoas falaram aqui de problema, são problemas provocados pelo prefeito anterior, que é da turma do barco furado, como vocês estão falando. Estava ali uma senhora perguntando e reclamando que quando você era prefeito antes, a creche funcionava das 7 às 17. Aí veio o pessoal da turma da mudança do barco furado, reduziu o período da creche, passando até as 15 horas apenas, e a senhora veio falar aqui, ela me dizendo, ó, confio em você, Felipe, que a creche vai voltar até as 5 horas.